Mão pra cima e vem Não tem por que continuar assim Só você Sabe o meu sabor, você sabe, pô Não tem por que desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim É, a contramão do amor Desconfiança é tão ruim Mão pra cima todo mundo Bate na palma da mão Eu não vou Me deixar levar Por esse jogo O senhor já se é noção Vou fazer Tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão, é melhor você parar, agora, eu quero ser feliz, é você o meu lugar, não tenho lugar de feliz, é melhor você parar, agora, eu quero ser feliz, é você o meu lugar, eu não tenho, vamos lá, vamos lá, gente, bate na palma da mão, obrigado, revelação, só vocês, quero ouvir, palma da mão, coração vem ver, tá bonito, todo mundo, tá bonito, vamos sambar, vamos sambar, balança, balança, palma da mão, 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 A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim A roupa conta amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarmada, tem uma passoura, tu passa no chão Meus dedos estão se engolando de tanta cultura que tem no fogão Seu lagar o freio, você não vai me ver mais Seu lagar o freio, vai ver com quem sou capaz Seu lagar o freio Vai dizer que sou ruim Seu lagar o freio Tu vai dar mais valor pra mim Paracondê, 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 paracondê E isso aí! Paracondê, 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 paracondê E só vocês, quero ouvir, vem! Paracondê, 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 paracondê Vem, vem! Paracondê, 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 paracondê Vamos, vamos, vamos! Vem! Tz! No Roda de Samba É a Rádio 105 FM Mais uma vez, muito obrigada A presença de cada um de vocês Emocionante A gente poder gravar o programa Com tanta gente querida, né, Pérex? E muito obrigada mais uma vez, meu amigo Por estar aqui com a gente Sabe que eu te amo Eu amo E vocês também sabem que é recíproco De coração Primeiro Bom dia, boa tarde, boa noite Para todo mundo, né Isso Nós estamos em casa, né, meu povo É isso aí Sejam bem-vindos todos Todos Cada um de vocês que está aqui Nesse momento Está contribuindo Além de estarmos Fortalecendo a bandeira do samba Estamos contribuindo para quem Também precisa muito da nossa mão Valeu Parabéns a todos A gente vai poder ajudar muitas famílias Através desse samba gostoso Agora eu vou fazer o seguinte Eu já vou passar a bola para vocês Porque eu quero Estou curiosa para saber Qual pergunta será que vem daí Alô, Shailon, cadê você? Ô, Gleides Eu estou aqui meio complicado, hein Tá bom Está difícil para me achar aqui Ela perguntou Ei, meu Deus do céu Assim não dá Vamos Pergunta a você Pergunta a você Eita Gleides Oi A vergonha tomou conta aqui do pessoal Eles querem Então eu vou aqui, ó Vai aí Eu vou me sentar aqui Qual pergunta vocês querem fazer para o Pérex Sem chorar, hein Ai, eu não sei Eu só fiz Dizem que eu te amo E qual que é a importância De nós Para você Assim, enquanto Nossos fãs Para você nesse momento Depois das vezes Alta samba Carreira solo Quanto mais Ou Qual é Na verdade Qual a importância do fã Na sua vida Qual é o seu nome Maria Juliana Maria Juliana Aqui Primeiro salva de palmas Para a pergunta dela Linda Juliana Linda, linda E olha Vamos imaginar Essa casa Num dia como hoje Vazia Sem a presença Dos fãs Daqueles que gostam Do nosso trabalho Assinam embaixo Daquilo que a gente Pensa em fazer Não seria possível Nada do que a gente Pensa em fazer Seria possível Se não fosse A ajuda do fã Sabe O apoio do fã O fã Assinar embaixo Daquele nosso trabalho Vocês São a A prova De que a gente Está no caminho certo Muito obrigado Obrigado pela pergunta E a gente vai fazer Sabe o que? Cantar Péricles É com você Vamos embora Eu não vou negar Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar Pra mim Outro pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora perto do celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Ver com a fome Chego até Eu ouvir tua voz Na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar Vamos juntos Vamos juntos No final de tarde Lindo, lindo, lindo A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde Jamais por você Por você Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde Meu semblante não esconde O olhar fica distante Ver com a fome Chego até Eu ouvir tua voz Na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar Quero ouvir Quero ouvir No final de tarde Lindo, lindo, lindo A saudade invade A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Mais que uma vontade Mais que uma vontade De nascer É oculto O meu corpo Arde em chamas Por você 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 Muito bom Muito bom Muito bom Pericles Vamos dar um exemplo Para quem está começando A gente tem muitos jovens aí Que têm grupo de samba Estão sonhando em gravar Qual um erro que você cometeu Que você hoje Com a sua experiência você não cometeria E você dá essa dica para quem está chegando Olha, um dos erros que nós cometemos Eu cometi lá atrás Foi não prestar atenção em muitas mensagens Que estavam acontecendo ao meu redor Isso primordial Outro erro Tentar pular etapas Não dá certo Tem que passar por tudo Para conseguir chegar lá Sempre dá errado Você pular etapas É a mesma coisa que comer fruta antes do tempo Vai amargar Vai dar um problema Você não vai sentir o gosto E o resultado não vai ser legal Então é... Não pule etapas E preste atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor É o que eu digo Porque no meu tempo No nosso tempo Quando a gente errou Deu tempo de arrumar Hoje não dá mais tempo Qualquer erro É fatal Você pode Ter a sua trajetória Perdida E a gente vive num reality show Qualquer coisinha Já todo mundo fica sabendo Já espalha, né? Hoje nós vivemos A época onde O mundo está do tamanho De um telefone Qualquer coisa que você fizer Não precisa nem vizinho Aquele vizinho que fica aqui Só esperando chegar com a compra Que tem, né? Tem Eu sei que tem Ah, como tem Sempre tem Aquele vizinho Pô, olha lá Comprou goiabada e queijo Nós vamos lá no vizinho pedir Sempre Hoje Não precisa nem esse vizinho Todo mundo está aqui Com o telefone na mão E se não souber usar Esse telefone pode ser uma arma Então tome cuidado Shailon, agora você já está posto Agora estou sem inglês Vamos lá, mulher Sua pergunta Boa noite, Périx Boa noite Qual sentimento ao cantar Melhor eu ir? Que você sente? A música, ela pega aqui, né? Pega no coração, né? Ela é complicada de escutar Eu, não só ela Mas Todas as músicas que eu canto Eu gosto muito de cantar E espero poder passar A emoção da música É uma boa história São boas histórias E eu quero poder passar Para as pessoas que estão ouvindo Essa boa história Então eu Eu me jogo Eu me liberto E é mó barato Quando a gente vê Esse resultado, por exemplo Quando você se sente Estocada por essa música Viu? Muito obrigado Muito obrigado Tem mais uma aqui, Glenn Tem mais uma? Vamos lá Tem mais uma? Vamos lá Prazer, Périx Oba Eu gostaria de saber Qual que é o sentimento Que te inspira A cantar tantas músicas boas Assim Da onde vem a inspiração? É Da onde vem a inspiração? É Bom Eu sou bem assessorado Graças a Deus Eu tenho uma ótima galera Essa é a nossa banda Eu quero o aplauso de vocês Para a nossa banda Por favor Que banda, hein? Nosso maestro Isso ajuda muito Na inspiração E na vontade De querer cantar E sempre apresentar Um bom espetáculo Mas O maior alvo São vocês Eu canto pra vocês Vocês gostando Tô feliz Alguém tem alguma música Que marcou um relacionamento? Que lembra dele? Lembra dela? Peraí Tem aqui Tem aqui Fala aí Qual é a música? O Pericão Boa noite Boa noite Rapaziada Santo André na área Isso Santo André Tem uma que eu tenho Com a Helena aqui Chama Gandaya Não sei se você lembra Gandaya Lembra? Se der pra fazer Dá certo Vamos tentar aqui Vamos lá Peraí Peraí Tem mais música? Peraí Tem mais aqui Peraí Peraí Fala a música O posto do meu ser Tem mais uma Vai anotando Quero sentir de novo Mais uma Separação Separação Peraí Fica à vontade E canta pra gente Peraí Vamos pro Pates Vamos Vamos pro Pates Primeiro Dó Dá um Dó Roda de Samba Melhor assim Melhor assim A gente já não sentia muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença entre o olhar Melhor assim Melhor assim Pra quem fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha Que sonhou Vai! Vai embora Abre o peito e canta Antes que a dor Abre o peito e canta Antes que a dor Que me ajoelhe Abre o peito e canta Que me ajoelhe Que me ajoelhe Que eu tenha que chorar pra perder Vou me esquecer, você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora Antes que eu vou machucar mais meu coração Meu coração Antes que eu morra em um milhão de paixão Que eu ajudei te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me alento, pode crer Eu vou sobreviver Mesmo que eu tenha que chorar pra perder Vou me esquecer, você Dá um sol Quero sentir de novo Aquela antiga emoção De te ver chegando Pra negar meu coração Vem pra aliviar o meu interior Só meu bom Deus é sabedor do quanto eu Preciso de carinho A sua ausência fez a paz renunciar o nosso ninho E rumou pra outros caminhos E me deixou perdido na escuridão E me deixou perdido na escuridão Profundo abismo da paixão Diz que eu não sou merecedor Causando um bom Deus é sabedor do quanto eu Sofri com a separação Sei que você também sofreu Um abraço pro meu parceiro Juninho do Banjo E me deixou perdido na escuridão Não dá pra explicar a tentação Já tá nossos laços de amor Como já foi um dia Vamos bem Fazer o sol brilhar Ressuscitar o amor Iluminar meu céu Trazer-me teu calor E receber o amor que eu tenho pra te dar Você não pode imaginar o quanto eu Quero sentir de novo Quero sentir de novo Quero sentir de novo Daquele lá maior Daquele lá maior Assim Você é meu todo Eu sou seu nada Você é o oposto do meu ser Alô Pinha Pode ser que eu querer Conjumine com você Vou dizer pros meus ar Que o temporal passou É tempo de bonança Me restaurou das trevas Uma luz de esperança Eu sofri Eu chorei Essa música depois que a gente teve A hora de cantar Pupinha Grigo E Tiaguinha Você é meu oceano Futuro dos meus planos Futuro dos meus planos Em partido inteiras És minha de outras eras Verão na primavera Só se é meu prazer Melhor que te querer Melhor que te querer É ter você É ter você É ter você Verão na primavera Só se é meu prazer Melhor que te querer É ter você Mi menor Palma da mão Vamos lá Noite nova cheia Saco de boa poeira Solta o bicho Solta o samba Vou cantando até o dia Amanhecer Sem ter você Vou santando pra viver Vou no doido cego Pra te ver Eu quero ver você No samba Na batateira Samba do soeira Solta o bicho 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 Valeu, Leandro! Valeu, Bondinho! Lala, 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 lala! É roda de samba! Bem lembrado! Agora, tudo em casa, hoje o escritório, você definiu cada pessoa que você queria ter perto de você, isso é muito importante, né, Té? Formamos uma boa equipe, na realidade é uma equipe que já existia antes, trabalhamos juntos, né, e tivemos a chance de trabalhar de novo, e eu tô gostando desse início, né, tudo é novo pra nós, mas o fato de sermos já uma equipe que se conhece há algum tempo facilita muito o trabalho. Não, você só tem fera na sua equipe, Carlinhos, Conceição, Liti, Silvinha, todo mundo! Tem uma boa galera, eu tô realmente muito feliz com esse momento, e torço pra que essa felicidade que eu tô sentindo espalhe pra todo mundo, pra que a gente possa seguir o trabalho. Olha só, gente, queria avisar que o Péricles, quando eu perguntei se alguma música marcava a vida, o amor, é que teve um pedido, Péricles, parece que tem um casal que resolveu juntar as escovinhas de dente. E você é o tema desse amor, é isso, produção? Eles já estão aqui? Então, eu já vou chamá-los aqui, uma salva de palmas pra esse casal aqui. Você é a Rosa, a Rosa e o Carlos. A Rosa e o Carlos, eles vão contar um pouquinho da história deles. Conta pra gente aqui, quem vai contar a história de vocês que conheceram aonde? Eu sou a melhor amiga dele, eu esperei... A melhor amiga dele, vocês tomam cuidado! Não, da irmã. Ah, tá, é da irmã. E aí? Esperei ele por 10 anos através de uma foto. De uma foto? Dele. Ela viu a foto do Carlos e durante 10 anos... Esperei. Aí você conheceu... Carlos, eu não sabia disso. Você esqueceu de avisar ele. E aí? Quando eu o conheci, eu me apaixonei. E você? Apaixou a primeira vez. Bom, gente, quem é que vai falar aqui? É você? Gente, eu tô aqui... Então vai lá, peça, faça o pedido. Meu amor, muito obrigado por tudo. Obrigado por enxugar todas as lágrimas que eu já derramei. Obrigado por você existir na minha vida. Quer casar comigo? Agora é com você, Carlos. Sim, meu amor. E tem alguma música especial do Pericles? Vai por mim. Bom, Pericles, o fundo musical agora é com você. Eu posso mudar o fundo musical? Vocês me permitem? Me permitem, por favor. Que vocês sejam muito felizes, muito felizes. Cadê a aliança? Olhe um pro outro. Vai lá. Isso. Olhe um pro outro. Olhe no fundo dos olhos um do outro. E diga assim. É você, meu desejo mais gostoso de viver. Você é o meu segredo, o meu prazer. A maior felicidade que encontrei. O amor que na verdade acreditei. É quem faz bater feliz meu coração. Pra você. Eu entrego minha vida em suas mãos. Faz de mim um prisioneiro da paixão. Só eu sei como eu preciso de você. Eu não posso nem pensar em te perder. Aproveita esse momento. Faça a sua declaração de amor bem forte. Vem, vem, vem. Olha nos meus olhos um do outro. Você nasceu pra mim. Vem. Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem. Você nasceu pra mim. Olha nos meus olhos. Sem você não sei viver. Jamais pensei amar assim. Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem. Você nasceu pra mim. Larararararara. Larararararara. É você. E viva o amor. Eu gosto dessa música. Eu gosto dessa música. E sem me procurar. Melhor não insistir. Melhor não insistir. Me ofendeu demais. Foi falando sem pensar. Eu fui incapaz até de argumentar. Acho que o tempo separado vai fazer bem pra nós dois, é minha opinião. Mas sabem se esse é o plano e voltaremos preparados pra encarar qualquer situação. O ponto passa. Vai dormir quando essa dor passar. É certeza que a saudade vem. Faz assim nada de me ligar. Vai doer, eu sei, mas tudo bem. Não quero nada além de ver. Meu sorriso alegre com mais cor. Assumo o risco de te perder. Esse tempo é só pra ver se existe amor. Senhoras e senhores, com vocês. Ellen e Cristina. Deixa a dor passar. Por enquanto fica aí. Sempre procura melhor o seu fim. Me ofendeu demais. Foi falando sem pensar. E eu fui incapaz até de argumentar. Acho que o tempo separado vai fazer bem pra nós dois, é minha opinião. Vai saber se é esse o plano e voltaremos preparados pra encarar qualquer situação. Um ponto pra razão. Vai dormir quando essa dor passar. É certeza que a saudade vem. Faz assim nada de me ligar. Vai doer, eu sei, mas tudo bem. Não quero nada além de ver. Meu sorriso alegre com mais cor. Assumo o risco de te perder. Assumo o risco de te perder. Esse tempo é só pra ver. Vai dormir quando essa dor passar. É certeza que a saudade vem. Faz assim nada de me ligar. Vai doer, eu sei, mas tudo bem. Não quero nada além de ver. Meu sorriso alegre com mais cor. Assumo o risco de te perder. Esse tempo é só pra ver. Se existe amor. Se existe amor. Se existe amor. Pode aplaudir. Ellen, querida, parabéns mais uma vez. Que voz linda, né? E as redes sociais? Você mexe um pouquinho? Você gosta? Eu adoro. De face? Antes eu não gostava não. Eu vou ser bem sincero. Eu demorei muito tempo pra entrar nas redes sociais. Quem ficava me enchendo o saco, olha o Tiaguinha Pinha. Eles falavam, pô, você tem que ter rede social. Tem que ter, tem que ter. Eu falava, não, cara, deixa eu falar. Não quero não. Mas aí eu interessei no Twitter, que foi legal. E daí eu fui enveredando pras outras redes sociais. Então hoje em dia, quem quiser, depois eu vou passar site pra vocês. Pode falar. Pode me encontrar primeiro no Instagram. O Instagram é Faria Péricles. Pode me procurar, pode seguir a gente. Manda um beijo. Que eu vou ficar ligado lá. Sou eu que mexo, viu? Não é mais ninguém não. Eu. Péricles, como você escolhe a música que você vai cantar? Tem que bater no coração? Você pensa num trabalho que vai ser um sucesso? Como é que é essa escolha? Desde a... O primeiro momento que a gente vai escolher as músicas procederam, primeiro que a gente ouve todo mundo, todo novo compositor, toda novidade que tem, a gente ouve. E não deixo de ouvir ninguém. Desde o mais novo até, claro, aqueles compositores consagrados. Mas na hora de gravar, a gente grava a música. É a música que a gente tem que chamar a atenção. E se a música, ela nos toca, é ela que a gente vai escolher. A gente ouviu, estamos preparando um novo CD. E o Isaías, que é o nosso diretor musical, só ele recebeu mais de 5 mil canções. Nossa! Pra tirarmos 500. Pra das 500 ouvirmos, tirarmos 120. Pra das 120 e a gente ir eliminando. Até chegar num número de pelo menos 20 boas canções, maravilhosas canções. Pra daí a gente chegar no segundo. Já tem uma previsão de lançamento? Acho que primeira música, no final de abril, a gente já tá mostrando pra vocês. Oba! Tem novidade por aí. Tá aí já, né? Tem novidade aí. Tem novidade chegar. Mas canta mais pra gente. Vamos lá. Ó, essa aqui. É isso aí. Essa aqui eu quero oferecer a você que fugiu de casa hoje e não falou que vinha pro pagode. Eu sei que você tá aqui. Eu sei que você tá aqui. Mas não vou falar nada pra ninguém. É nosso segredo. Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, sangue bebe, de onde vem tanto poder. E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo a mim deseja, como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz em vagamente boa, sonho com loucuras pra te satisfazer. E quando você me vê, o povo não me avanza, que me esquenta, mas o dia lenta é pra quem sabe entender. A língua de meus olhos, o corpo sabe decifrar. A língua de meus olhos, quem faz o coração parar. A língua de meus olhos, o corpo sabe decifrar. A língua de meus olhos, é. Quem faz o coração parar. Quando rola assim, eu torço em trocar uma palavra. É telepatia, é paixão desenfrenada. Simbora! Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, sangue bebe, de onde vem tanto poder. E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo a mim deseja, como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz em vagamente boa, sonho com loucuras pra te satisfazer. E quando você me vê, o povo não me avanza, que me esquenta, mas o dia lenta é pra quem sabe entender. A língua de meus olhos, o corpo sabe decifrar. Olha o rádio de samba aí. A língua de meus olhos, quem faz o coração parar. Vamos balançar! A língua de meus olhos, o corpo sabe decifrar. A língua de meus olhos, quem faz o coração parar. A língua de meus olhos, o corpo sabe decifrar. A língua de meus olhos, quem faz o coração parar. A língua de meus olhos, o corpo sabe decifrar. A língua de meus olhos, quem faz o coração parar. Ah, eu esperei um tempão pra voltar aqui no Roda de Samba, mas valeu a pena cada segundo. Quem tá gostando, dá um gritão! DJ Chylon, tem mais gente querendo fazer pergunta aí? Tem, agora eu tô à sua... Eu tô à sua esquerda agora, aqui ó. À sua esquerda, aqui, aqui. Tô vendo, tô te vendo. Aqui, mulher, vamos lá. Boa tarde, meu nome é... Meu nome é Luciana. Oi, Luciana. Eu sou do Santo Eduardo, em Buda das Artes. Eu queria saber o que você acha da modernização do samba e do pagode, sendo que tem algumas pessoas que preferem o samba mais antigo e outras dos mais novos. Eu queria mandar um abraço também pra minha amiga que tá fazendo aniversário, o Suellen. Alô, Suellen! Parabéns! Parabéns! Saúde, amor, tudo de bom! É isso aí. Eu acho que... Acho ou não, eu tenho certeza do seguinte, o novo sempre vem. E, sendo assim, se a gente for fechar as portas pra novidade, a gente não vai ver artistas, por exemplo, como o Grupo Tanamente, Chininho e Príncipe, Ferrugem, Lucas Morato. E eles são boas novidades. E eles trazem na bagagem tudo aquilo que eles aprenderam. Com Sorriso Maroto, com Tiaguinho, com Félix, com Belo. Que também aprendeu com Fundo de Quintal, Alindo Cruz, Jorge Aragão. Que também aprenderam com Candeia, Matinho da Vila. Então, o novo sempre vem. E o novo de qualidade vai permanecer. Então, a gente tem que abrir as portas pras novidades. Receber as novidades de coração aberto, sem preconceito. Porque, senão, a gente tá matando a nossa cultura pela raiz. Isso é muito perigoso. Tem aquela fase da peneira, a peneira passa e quem é gol fica. Às vezes, tem o artista de uma música só. O cara faz o maior sucesso, se acha o rei do pedaço. E depois não acontece mais nada. São tantos casos, mas quando o papai do céu aponta, aí não tem pra ninguém. Canta mais pra gente! Essa aqui eu cantei com Luan Santana. Uau! Cuidado, cupido, eu tô no perigo. Tenho muito medo de me apaixonar. Já sofri o bastante, você como antes. Vem sempre a pronta, sem medo de errar. Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com o amor. Você não dá trégua pro meu coração. Você só quer que eu ame, não quer o bem que eu reclame. Me deixa sozinho e na contramão. Por favor, cupido, responda essa minha oração. Eu sei como sofre, nas mães que chora. Pedindo adeus, sempre um amor fiel. Estou à procura, meu amor, sou a cura. Se eu me encontrar, conhecerás o céu. Assuma cada metade, alguém que conheça a dor. E que te preencha por dentro do vazio. Um abraço, um beijo sincero. Um ombro, um gole, eu espero. Encontre alguém que te faça feliz. Oh, confio no poder do amor. Oh, aposto a você em vencedor. Encontre alguém, meu cupido, amigo. Que seja a metade do que é que restou. Não perca a esperança do amor. Eu juro deixar que te traga calor. Te dar vontade de amar outra vez. Sem medo de errar como antes se fez. Cuidado, cupido. Eu corro o perigo. Tenho muito medo de me apaixonar. Já sofriu bastante. Você, como antes, vem sempre a pronta. Sem medo de errar. Sou eu que perco o sono. Sou eu que lonto com o amor. Você não dá trégua pro meu coração. Você só quer que eu ame. Não quero bem que eu recome. Me deixar sozinho. Eu e não contra a mão. O favor cumprindo a exponeção de oração. Eu sei como sofre. Meus dois que choram. Pedindo adeus. Sempre um amor fiel. Estou à procura. De um amor. Sua cura. Se eu encontrar. Conhecerás do céu. Assuma a cada metade. Alguém que conheça a dor. E que te preencha por dentro o vazio. Um abraço médio sincero. Um ombro igual eu espero. Encontre alguém que te faça feliz. Um ombro igual o poder do amor. Um ombro igual o ser vencedor. Encontre alguém que me ocupa e do amigo. Que seja a metade do que aqui estou. Não perca. Não faz pena só no amor. Eu juro que deixa que te dê com a calor. Te dá vontade de amar outra vez. Sem medo de errar como antes se fez. Vou confiar no poder do amor. Vou apostar no ser vencedor. Encontre alguém que me ocupa e do amigo. Que seja a metade do que aqui estou. Não perca. Não faz pena só no amor. Não, 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 não. Eu juro que deixa que te traga a calor. Te dá vontade de amar outra vez. Sem medo de errar como antes se fez. Se fez. Quem gostou dá um gritão. Aê! Roda de samba! Pode aplaudir. Essa aqui a gente quer oferecer especialmente a Mulherada do Pagode. Mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole. Mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole. Como é que é? É uma dança nova que mole, 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 mole. Solta o corpo! É uma dança nova que mole, mole, mole. Quero ver, quero ver. Boli, 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 boli. Solta o corpinho! Boli, 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 boli. É. Boli, 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 boli. Boli, 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 boli. Mais uma vez. Boli, 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 boli. Boli, 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 boli. Muito obrigado, João Roberto Kelly Essa foi tema de novela Salve, Jorge É uma dança nova Que bole, bole, bole Quero ver Quero ver se estão todas aí Vou convocar, hein As lourinhas As moreninhas As ruivinhas As pretinhas As magrinhas As gordinhas As gostosinhas Mulherada que desce É assado o corpo Fica todo mole, pai Mulherada que desce É essa que o corpo Fica todo mole É sim É uma dança nova Que bole, 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 bole O chão, 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 chão O chão, 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 chão Júri, bole, bole Pede pra parar Que isso Quem gostou dá um grito Agora, por favor, eu quero falar com a rapaziada Logo, logo assim que pudermos telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que eu andei sofrendo E agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade E que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá E eu passei o mal por dentro Valeu, Oragão! Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar E apetou o pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada, temeu Por falar em nada, temeu Encontrei o anel E você esqueceu Bora coração, quero ouvir! Aí pro meu barco, desabou Essa de meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você E eu Vambora gente! Vambora gente! Entende o meu barco, desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Bom demais, bom demais! Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá E eu passei o mal por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar E apetou o pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada, temeu Encontrei o anel E você esqueceu Quero ouvir, quero ouvir! Aí pro meu barco, desabou Eu nunca mais me encerceu Sem acabar, só você Mais uma vez eu quero ouvir Aí pro meu barco, desabou Eu nunca mais me encerceu Ele tá gravado, só você Bonito, bonito! Aí pro meu barco, desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você Só você e eu Aí pro meu barco, desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado, só você e eu Ele tá gravado, só você e eu Muito obrigado! Primeiro eu quero ouvir o gritão dos pagodeiros Sucesso pede, moleque! Sucesso pede, moleque! Mais que amigo quero ser Uma noite de prazer e paz Querer ser bem mais que amigo Quero ser você Faz um brilho inexplicável Faz um brilho inexplicável ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser Alma na emoção Nascer minha razão Vem ser Minha eterna dimensão Vem ser a minha paixão Vem ver Que meu coração cresceu Que meu coração cresceu Tá esquentando Tá esquentando O fogo que queima em mim Acende a paixão em você E jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque nosso amor é voraz Se eu quero você pede mais E o fogo não chega ao fim Tua boca me dá um calor Ainda não respondo por mim Eu sou você sem bundo E a chama nasce em fim E agora não dá pra pagar Meu corpo já incendiou O fogo do nosso amor Porque nosso amor é no nosso calor É a cara E essa loucura não para Eu sei de só de imaginar Acende meu corpo e teu fogo Minha bombada E ali o que não se compara É o fogo do nosso amor Essa é legal quando todo mundo cantou juntinho E tentar te dizer que tô com vocês Olha o jeito moleque aí 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 Olha o jeito moleque eu sou você Por hipe ita E tentar te dizer que tô com você É paixão pode crer nem trepido e se queria Alá, alá, a felicidade me encontrou E veio me dizer que é O meu grande amor O meu bem é você, você, você Anote a nossa cama, é nosso lar Que beleza Na madrugada a lua vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhecer Foi o domingo sonhar Vamos acabar, vamos acabar Ninguém tem que dizer Que foi bom ter você É paixão! É paixão, pode crer Vem ver quem se vê Vem ver pra te dizer Que foi bom ter você É paixão, pode crer Ninguém tem que dizer Sem querer Quem gostou, bate-mama Pericles no roda de samba DJ Shailon, mais uma vez Boa tarde Boa tarde Marlon, boa tarde Pelicão, gostaria de saber Como foi a sua temporada Como foi a sua temporada lá no esquenta Como foi desfrutada Como foi desfrutada a companhia da Regina Cazé E da nata do samba Lá no esquenta Conta pra nós Olha Eu tô podendo matar a saudade Nos domingos da tarde Que tá passando na TV a cabo E tá maravilhoso E tá maravilhoso poder rever Tudo aquilo que a gente viveu lá Né Eu posso dizer que foi uma das experiências Mais gostosas da minha vida Com certeza Eu pude estar ao lado De pessoas inteligentíssimas Por exemplo, Regina Cazé E a Lindo Cruz A quem eu aproveito e peço Uma grandiosa salva de palmas Que eu sei que daqui a pouco ele tá aí Salve a Lindo Comvivi com todo aquele elenco É maravilhoso Poder ver, rever Muitos daqueles que estavam com a gente hoje Já são grandes atores Grandes cantores Começaram lá Na figuração Um deles é o Juliano Larram Começou na figuração E hoje é um ator Né De respeito Já fez uma ação Já fez uma novela Então daqui a pouco ele tá aí Espontando É É uma experiência maravilhosa E eu guardo com muito carinho Tem mais um aqui Mais um, vai lá Boa tarde Oi, linda Pérez, é um prazer falar contigo, cara Você é o cara Obrigado Eu gostaria de pedir pra você Mandar a canção Que mais marcou pra você E vou dizer uma coisa pra você Você é o cara Parabéns E Grace Oi, meu Eu tenho um carinho muito grande por ti Obrigada Eu sou a Dudé do Manacá E eu quero oferecer essa canção do Pérez Pra todo Manacá Salve o Manacá Obrigada pelo amor, pelo carinho Agora ela me pegou Agora Qual é a canção que me marcou mais Tem várias São tantos filhos, né Cada canção é um filho Tem um bocado Tem um bocado delas Mas eu vou Eu vou Calma que eu vou dar um jeito nisso aqui Então canta pra gente É roda de samba Ó, essa aqui Marcou muito Muito, muito Em particular A minha vida Porque ela começou a tocar Numa época Agora, recentemente Que a gente tava meio Assim Descrente do trabalho Mas essa música Veio pra mostrar Que a gente tava no caminho certo O nome dela é Lembranças de nós dois Aproveita você Que tá do lado do seu amor Cante pra ele Cante pra ela Assim, ó Ainda existe amor Isso não é segredo Me diz pra que ligar Só pra me maltratar O tempo não passou Pro meu sentimento Tentei te esquecer Mas não consigo E aqui dentro Do meu peito Meu coração Que não me deixa Perder a esperança Eu fujo Eu fujo de você Mas te encontro A me deitar E a saudade Traz lembranças De nós dois Devolve a noite Devolve a noite O meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou E volta aqui Pro seu lugar Se precisar Se precisamos começar Eu fujo de você Mas não consigo Mas não consigo Eu fujo de você Volta aqui Se precisamos Eu fujo de você Eu fujo de você Eu fujo de você Eu fujo de você E nunca mais Dizer adeus Devolve a luz Do meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou E volta aqui Pro seu lugar Se precisamos começar Quero olhar Nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus E nunca mais Dizer adeus Roda de samba Périclis Périclis Conta pra gente A emoção Do Sampódromo Carioca Como é que foi Vai repetir Vai repetir A dose Como é que foi Essa experiência Eu não achei Dizer Eu vou ser sincero Pra você Conta Eu não tenho Uma palavra Que defina A emoção Que eu vivi Eu não tenho Não achei ainda Não sei Não sei explicar Eu não sei Decifrar O que foi Esse meu primeiro ano Na Estação Primeira de Mangueira Não sei explicar Foi Pra ter uma ideia Foi maravilhoso Pra ter uma vaga ideia Foi maravilhoso Eu estive lá Ensaiei com a galera Fui pros ensaios Eu me dediquei Porque eu não sei fazer nada Pela metade Lógico E fui Deu tudo muito certo A escola me acolheu Muito bem Era um sonho De menino Era um sonho Antigo Ou uma coisa Que surgiu Não Além de claro Ser um sonho Também foi uma coisa Que surgiu E surgiu No momento certo Eu fiquei Estasiado A palavra É essa Coração bate mais forte A emoção Deve ser uma coisa Onde a gente Pra encurtar a história Eu estava no primeiro recuo Da bateria E aí eu via Na minha esquerda O setor 1 Na minha direita O setor 3 É praticamente metade Da avenida É onde todo mundo Vê a sua escola chegando E aí A bateria da Mangueira Vinha da rua Pra entrar Na Marquinhos A porcaí E quando eles vêm Tocando Não tem explicação Eu não sei explicar Até agora Mas é uma emoção Que contagia A avenida inteira A avenida inteira Quando a bateria Começou a tocar E tocar Baixinho Só pra acertar o som E a bateria Vem tocando E aí a torcida Aqui já começou a cantar Chegou A Mangueira Chegou Aí a avenida Toda cantando Toda cantando É algo E foi São Paulo Representado Através do Pé Eu pude viver Pra ver esse momento E nós tivemos também O Celso e o Modi A gente teve a Grazi Também lá no Sambódromo do Rio Então o São Paulo Esteve presente Uma salva de palmas Por representar Também a gente Lá no Rio E DJ Shiloh Já tá me vendo agora Eu tô te vendo Então tá bom Vamos lá meu amigo Péreclão Quero saber de você Qual o sentimento E emoção que você tem De ver seu filho Compondo músicas Estando junto com você Na área da música Inclusive com a música Do Ferrujo Que hoje é sucesso No mundo todo Aproveitando Aproveitando Eu gostaria que você Parabenizasse a minha esposa Que faz aniversário Hoje a meia noite Oba Meu filho Que é o Lucas Morato Tem uma prima nossa Que faz aniversário também E nasceram os primeiros netos Do meu irmão Breno Que é o Breninho E o Luca Nasceram também Dia 26 de Março Então Recentemente A gente teve uma festa Linda na família Todo mundo reunido E é pra isso Que eu vivo também Pra essa união da família E poder ver Tudo aquilo Que eu fiz E venho fazendo Refletido no meu filho É Exatamente Como a música Do João Nogueira O Espelho O Espelho O Espelho se quebrar Mas a história continua Eu pedi pra você aqui Péregris Eu passei a vida toda Ouvindo você Homenagear a Darlene Diz pra mim Canta pra mim Péregris Pra Samantha Antes Antes de você cantar Eu queria saber Você tem vontade De ser papai Novamente Será que teremos Um júnior aí Ou Ou uma menininha Ou uma menina Quem sabe Quem sabe Eu aceito Porque é Deus Que vai enviar Se for Na vontade de Deus Tá tudo certo Tá certo Momento Momento Em que você vive Um momento lindo Na vida pessoal E profissional E a gente A gente sente isso No jeito de cantar No olhar A gente sente a leveza Isso é muito bom É muito bom Eu nunca fui uma pessoa Também De reclamar De nada Eu não gosto de reclamar Eu prefiro trabalhar Mas vivo Você que tá aqui No coração Você que tá me ouvindo Agora Teve aquela noite De amor Maravilhosa Mas no outro dia Não teve Nem um telefonema Oh X Essa é pra você Ai, ai, ai Você foi Mais que um simples romance Uma louca paixão Que passou Um momento Causando tormento No meu coração Foi uma fria Temporal de desejos Uma noite De prazer Não consigo explicar O que aconteceu Só de imaginar Quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo incendeu Chego até ouvir Sou a luz Sou só Me pedindo amor Diz pra mim Que a nossa transa Foi demais E tudo o que aconteceu Te deixou feliz Como eu Diz pra mim Que o meu amor Te satisfaz Eu quero ser feliz 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 E eu Se deixar feliz Como eu Eu Não consigo explicar O que aconteceu Eu quero ser feliz Só de imaginar Quando a gente se deu Minha mente enlouquece O meu corpo incendeia Chego até ouvir sua voz Sonsorrar me pedindo amor Diz pra mim que a nossa canta foi demais Que tudo ia acontecer Me desculpe, me desculpe Diz pra mim que a nossa canta foi demais Te deixar feliz como eu Diz pra mim que a nossa canta foi demais Que tudo ia acontecer Te deixar feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser tudinho, sei Roda de samba! E pra contratar esse show, o zaço do Pericles Farias Produções, era operadora 11 975371300 Ô Chilão, onde você está? Agora estou à sua frente aqui, ó Aqui Estou do lado do nosso companheiro Bartô Ó, garoto! Vamos lá, Bartô, qual é a pergunta? Primeiramente, boa noite Valeu, Periclão Meu filho Pericles Te mandou um abraço Como é que ele está? Está bem, está na escola, não pode vir Está certo Vai estar estudando Legal A pergunta é o seguinte Da mesma forma Que de você para com a gente Tem muita identificação de música A gente, porra, aquela música que o Pericles canta Se identifica Para com você Da galera Você fala Puta, cantei aquela música naquela quebrada E me identifiquei com aquela música Deve rolar esse clima também Da gente e ao contrário Ah, tem Bom Acabei de cantar uma que Certo Que retrata muito isso Essa música diz pra mim A gente gravou ela em 2001 Correto Ela abre o nosso CD Bons Momentos E é uma música que não tocou no rádio Verdade Não tocou, tocou pouco Muito pouco no rádio Mas não existiu Desde o dia que a gente gravou Um só dia Que eu não cantasse essa canção E não tivesse essa resposta da galera Então eu vejo esse reflexo E fico muito feliz Porque essa música em particular É como se fosse a nossa canção A nossa canção de todos nós Porque ela é Ela venceu barreiras Ela foi por fora E hoje é graças a vocês um grande sucesso Nosso grande sucesso Espera Só mais uma coisinha Chinão Eu gostaria que você mandasse um beijão Pra minha esposa E aproveitar o De antemão E dizer em público Que eu a amo muito E que ela é o grande amor da minha vida E que a nossa música Vinhos e lingeries Fez um grande sucesso entre a gente Qual o nome da minha esposa Se puder Kelly Alô Kelly Beijo Beleza Mais uma aqui Que amor é esse Muito amor Muito amor Bom dia a todos Bom dia Boa tarde Boa noite Primeiramente um beijo aqui Pra solteiras e maduras Aí meninas E eu quero perguntar uma coisa Hoje é aniversário do meu sobrinho Ele falou Tia Pergunta pro Périx O que é Gueri Gueri? E agora? É Olha só Essa música Quando eu resolvi regravar Foi uma homenagem a um amigo E a música por si só Ela já diz O que é Gueri Gueri? Eu sei lá O que é Gueri Gueri? É Gueri Gueri Eu sei lá Mas assim Gueri Gueri Quer dizer isso Antigamente Quando você quer falar Que uma pessoa É cheia de frescura É cheia de Não me toca E não me rebe Você fala Pô Essa pessoa é cheia de Gueri Gueri Manda um beijo Pro meu sobrinho Lucas É aniversário dele hoje Parabéns Obrigada Deus abençoe Tamo junto Solteiras e maduras Obrigada Obrigada Solteiras e maduras Pela presença Não é bom Sentir Saudade Saudade Na vontade De chorar Ai como dói Lembro das noites De amor Que passamos ao luar E o que alega O meu bebê É saber Que a alegria Vai voltar Sei que está também Sentindo Sentindo Falta do nosso calor Sofrer assim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Vem Prepare aquela Alange Pra ter que ir Tô chegando Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Que eu te amo Prepara aquela Lange E aquele vinho Que gostamos Essa tristeza vai ter fim Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais dá vontade de dizer Que eu te amo Eu te amo Eu não consigo mais olhar pra gente Nem enxergar a nossa razão Acho que éramos o caminho Vamos pela contramão Você vive pra mudar meu jeito A minha essência natural Eu vivo destacando seus defeitos Discutir já no mar Tantas crises nos tornaram Um casal tão infeliz E o que era e nada Lávio hoje Vive por um tris Não há forças pra continuar Porque Vamos pouco a pouco Nos tratando Como dois estranhos Como dois rivais Transformando sonhos E frustrados planos Invejando a vida De outros casais Percebi que quanto mais tentamos Nós nos machucamos Sem nos importar E a única saída É terminar Eu não consigo mais olhar pra gente E enxergar a nossa razão Acho que erramos o caminho Vamos pela contramão Você vive pra mudar meu jeito A minha essência natural Eu vivo destacando seus defeitos Discutir já é normal Tantas crises nos tornaram Tão infeliz Tão infeliz Tão infeliz E o que era inaparável Hoje vive por um fim Não há forças pra continuar Por que Por que Nos tratando Como dois estranhos Como dois rivais Transformando sonhos E frustrados planos Invejando a vida De outros casais Percebi que quanto mais tentamos Mais nos machucamos Sem nos importar E a única saída É terminar Por que Como dois rivais Como dois rivais Como dois rivais Em frustrar os planos Invejando a vida De outros casais Percebi que quanto mais tentamos Mais nos machucamos Sem nos importar E a única saída É terminar Senhoras e senhores, por favor Muito barulho pra Ellen Cristina Muito obrigada Linda Ellen Cristina Não é roda de samba Pericles Quem foi Lá atrás No começo de tudo O maior incentivador Da sua carreira Foi mamãe Quem foi? Foi, é e sempre será A minha mãe Que ela é? Dona Célia de Faria Dona Célia Que é uma querida Animadíssima, né? É Olha, ela só não tá hoje aqui Porque não deu tempo De eu passar lá E buscá-la Você não tava com a gente Eu não tava aqui É Ou então ela viria Sozinha Dar um jeito de aparecer Aqui no meio E você sabe que nós temos A dona Joana ali Né, dona Joana Querida? Ela tem mais de 70 anos E ela tá em todas As rodas de samba Vamos bater aí Muitas palmas pra ela Obrigada, viu? Obrigada Coração A gente até arrepia Em saber que a gente consegue Atingir pessoas de todas as idades É bom isso Ela parece um pouco minha mãe Que eu fico procurando ruga e cabelo branco E não tem, né? Olha só Agora, como é pra você Atingir esse público Tão, né? A gente vê a garotinha A menininha Que tá começando a ir pro samba Pra noite A gente vê a dona Joana Como é que é essa emoção? Bom É O nosso trabalho A maneira que eu vejo É o meu trabalho Desde sempre Como eu falei Tudo que eu sei E o que eu sou Eu aprendi dentro do Exalta Samba Um dos lemas Que a gente tinha sempre no Exalta Samba É preservar a maneira de cantar Preservar a música Mandar boas mensagens Mensagens que elevem Não usar nada apelativo Nada de tão duplo sentido Que vá ferir alguém Que vá ofender alguém Isso foi uma coisa que a gente sempre pensou E seguindo esse pensamento Tudo que a gente escolhe pra fazer Ou só cantando Ou nas atitudes Tem esse lema na frente E aí o resultado é esse Que a gente tá vendo aqui A gente fazendo uma música Acreditando na nossa maneira De fazer música Que vai passar Através dos anos E a gente vai conseguir resultados E a gente vai conseguir resultados como esse aqui De geração pra geração Canta mais uma que vai ficar De geração pra geração Pericles no Roda de Samba Vamos lá Essa música chama-se Costumes Iguais O videoclipe dela é lindo Mas a mensagem é mais importante ainda É assim ó Hoje alguém perguntou outra vez por você Eu sorri e menti Não consigo dizer Que a gente perdeu Nosso laço de amor Nossa separação Não me deixa dormir Os meus dias se vão E eu perdido aqui Enlouqueço ao pensar Que não vai voltar Meus costumes são iguais Põe uma mesa pra nós dois Depois lembro Não te tenho mais No seu lugar a dor É difícil assimilar Que eu te perdi Não vejo mais sentido Sem você Aqui Ar pra respirar Chão pra caminhar Minha base E o seu amor Oh, 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 oh Olho pro portão Quero coração Não te deixa chegar Amor Oh, oh, oh Você Ar pra respirar Show pra caminhar Minha base E o seu amor Oh, 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 oh Olho pro portão Olho pro portão Quero coração Quero coração Não te ver Chegar Amor Oh, oh, oh Essa separação Não me deixa dormir Os meus dias se vão E eu perdido aqui Enlouqueço ao pensar Que não vai voltar Não vai voltar Ah, 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 ah Meus costumes são iguais Ponho a mesa pra nós dois Depois lembro Não te tenho mais No seu lugar a dor É difícil assimilar Que eu te pedi Não vejo mais sentido Sem você Aqui, aqui, aqui Passa a respirar 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 Caminhar 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 Amor Oh, 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 oh Olho pro portão Fere o coração Não te ver Chegar Amor 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 Ah, 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 ah Espirar Respira Não vai Caminhar Caminhar Jamais Amor 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 Oh, oh, oh Olho pro portão Fere o coração Não te ver Chegar Amor Ame agora, beije agora, dê um abraço agora Não deixe pra depois, depois pode não dar tempo Roda de samba, mais uma vez eu quero agradecer cada um de vocês Que hoje vieram numa terça-feira, superlotaram aqui o nosso coração Ao meu amigo Péricles, o meu eterno obrigada E que seja, agora só mais uma vez, que eu quero você sempre aqui, né? Sempre aqui com a gente Pode deixar Eu só posso agradecer a Deus, pelos amigos, pelo amor de cada um de vocês E a oportunidade de falar isso através do rádio Obrigada pela presença E pra encerrar, Péricles, é tudo com você Obrigada, é roda de samba, é 105, é só alegria Eu quero aproveitar e oferecer também essa roda de samba Pra você, Cleide Xavier Pra o que você tem feito pelo samba Também dá um beijo no seu coração pela perda recentemente do seu pai A gente sabe que vai doer Mas tenha fé que Deus sabe muito bem o que faz Tá? É isso aí Eu preciso muito da ajuda de vocês agora Todo mundo bem forte comigo Melhor ir Tudo bem, vai ser melhor só Se devia ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi inusão Todo esse tempo perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz de novo, não tem jeito não Só a vida pode explicar Que depois a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim E tava sendo bem Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz de novo, não tem jeito não Só a vida Só a vida Pode, pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensava em amor, você pensando na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me enxergo tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, nada Eu vim, vim, vim dizer Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Pra você também Melhor o início Melhor o final Melhor assim Se eu não amo a mim